Já chamou a ambulância. No chão, baleado no ombro, Evaldo de Oliveira espera por socorro. O homem de 49 anos sofreu uma tentativa de homicídio quando estava trabalhando. Sete e meia da noite, Evaldo estava aqui no centro de Franco da Rocha entregando jornais. Algumas lojas estavam fechadas, o movimento não era intenso, mas segundo testemunhas, dois homens em uma moto pediram um jornal para Evaldo. Ele entregou. Neste momento, o garupa disparou contra a vítima, mas o tiro falhou. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. O segundo disparo atingiu o jornalista. Depois, os criminosos fugiram. Eu vi na hora que a moto encostou, só que muita gente estava encostando próximo de nós no intuito de pegar o jornal para conhecer o que estava sendo distribuído. E eu imaginei que na hora fosse apenas mais um munícipe encostando para pegar o jornal. E aí foi quando o garupa da moto sacou a arma e deu um tiro a queimar roupa nele. André foi quem socorreu o jornalista. O amigo conta que Evaldo é dono do jornal Voz das Cidades. E além de escrever, também ajuda na distribuição. Eu consegui ver detalhes porque o desespero foi grande. A gente passou a tarde inteira conversando, trabalhando junto, entendeu? E na hora que eu vi ele caindo, uma cena muito triste. Na hora eu só me preocupei com o Oliveira, entendeu? O jornalista, baleado por pouco, não perdeu a vida. Ele foi socorrido e passou por cirurgia. Na hora que você imaginou que o pior tinha acontecido, você não viu onde era o ferimento. O que passou na sua cabeça? Olha, foi grudando ele, jogando no banco do carro e foi embora. Eu dirigindo e o pessoal gritando, sai da frente, entendeu? Essa é a nossa reação. A vítima é morador de Franco da Rocha há anos. Ele deu início a um trabalho de denúncias no jornal, que é de encontro ao interesse da população. Mas, de acordo com os amigos, o jornalista começou a incomodar muita gente. Nós precisamos que a justiça seja feita, entendeu? Não é a primeira vez que isso acontece no Franco da Rocha. Mas nós não devemos deixar que isso aconteça novamente, né? Quase tiram a vida de um pai de família. De um pai de família, um homem muito trabalhador, entendeu? E comprometido, não apenas com o Franco da Rocha, né? Porque ele denuncia as situações que desfavorecem a população do Franco da Rocha. Em outras cidades também. Em outras cidades também. Durante a distribuição dos jornais, Evaldo e os amigos eram fotografados e filmados. Como conta Eduardo, que teme a tanta perseguição. Iniciamos a entrega dos jornais por volta de uma hora da tarde, né? Quando começamos a sofrer ameaças, né? Durante o dia, o pessoal filmando a gente. Eu estava nesse mesmo local onde... É! Só faltava isso pra ficar a Colômbia de antigamente, né? A Colômbia, pelo menos agora, tá todo mundo em paz. Las Farc, o governo, os caras tudo de camisa branca. Porque eles matavam jornalistas, matavam políticos toda hora. Só faltava virar a Colômbia aqui. A Colômbia de antigamente. Não faltava mais nada.